Provocador, criativo, polêmico. Esses são alguns dos adjetivos relacionados ao personagem do Omo do Boi, que tem como principal função criar versos que estimulem ainda mais a torcida e sempre que possível dar uma cutucada no rival. No lado do caprichoso, essa função é de Edilson Santana. Natural de Santarém, no interior do Pará, ele ficou sete anos no garantido até se decidir pelo caprichoso. Edilson afirmou que o Omo do Boi alimenta a rivalidade da festa, tão necessária para a continuação do Festival de Palindins. O que seria do Boi Bubá se não fosse a rivalidade? Se não fosse o embate dos dois amos? Cada um defendendo as suas cores, o seu boi, a sua ideologia. Não existiria festival. E o Boi Sem Desafio não é boi, gente. O Boi Sem Desafio vira uma outra brincadeira. E eu acredito que todo mundo que gosta de Boi Bubá é porque gosta de assistir o Edilson, gosta de assistir o Tony, né, desse embate. Para completar, ele ainda deu uma palhinha do que o público pode esperar no Festival Folclórico de Parintins em 2011. Caprichoso, para os valentes vaqueiros, para essa linda galera. Eu cheguei para versar, versa meu amo, versa meu amo. Eu cheguei para versar, versa meu amo, versa meu amo. Eu cheguei para versar.